E já ouviu falar do novo Snapchat? Eu não. Vasco! Vamos falar do novo Snapchat. É verdade. Como é que estás? Estamos em direto? Só para o Porto Canal. Hoje só para o Porto Canal. Hoje tive uma reunião e disseram assim e eu comecei a ver o programa da Maria por causa do Vasco. Boa. Espetacular isso, não é? Muito bem, fantástico. É bom saber isso. É espetacular. Mas olha, quem sabe um dia se não estarás em direto no Porto Canal e também para o Snapchat com os novos óculos que vêm aí. Que são os espetáculos. Estes óculos. A tua filha vai-te pedir no Natal, certamente. Não quero dar ideias, mas se calhar vai-te pedir no Natal estes novos óculos. Ela tem Snapchat. E usa frequentemente. Portanto, para quem utiliza, é um wearable, portanto, um acessório muito interessante. Consiste nos... São caros? 130 dólares. Olha, queres ir ver o vídeo e depois falamos? Está bem, vamos ver então. Então vamos a isso. Vamos ver. Cá está, portanto. Podemos ver na utilização do dia-a-dia, especialmente para um público mais jovem, como é o público-alvo desta rede social, já com 200 milhões de utilizadores. É uma loucura. É uma loucura. Os 130 dólares equiparam-se a um preço de uns óculos de sol de Ray-Ban ou outro tipo de óculos dessa gama. O que é que estes óculos fazem? Para além de ser óculos de sol, disponível em três cores, preto, vermelho e azul. Eu dou-lhes outros nomes para aquelas variações de cores, mas para mim é preto, vermelho e azul. Estes óculos permitem gravar com um toque. Gravam 10 segundos, que é o tempo do Snap, e pode-se voltar a tocar para gravar mais 10 segundos, até 30 segundos, para depois utilizar nas memories. Portanto, este tipo de vídeos são utilizados nas memórias do Snapchat que se pode carregar os recursos. Tem aqui uma grande inovação. No final, notou-se que o vídeo, eles rodaram o smartphone. Ele tem uma lente de 115 graus, que é idêntico ao ângulo humano, e grava em formato circular. O que é que isto significa? Significa que nós podemos rodar o smartphone em qualquer direção e o vídeo vê-se sempre bem. Este é um conceito difícil de perceber, a não ser que vejamos aqui um exemplo. Eu trouxe aqui uma imagem para percebemos melhor. Portanto, temos aqui o smartphone. e à medida que... Espera aí, deixa a ver se as pessoas estão em casa. Estou estático agora, ok? Espera um bocadinho, vamos para de novo. Aí está. Ok. Estou a fazer de homem-estátua, como diz o meu filho, pede-me para fazer de homem-estátua. De vez em casa, cá está. Reparem que ao rodar o smartphone, o vídeo continua parado. E esta é uma experiência que nós não estamos habituados a ter. Pois não. E realmente é, é simplesmente eficiente. Isto não vai acabar nunca. Nunca, nunca vai acabar. Mas isto é uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. Aliás, este tipo de acessórios, que são óculos que gravam, isto é apenas o início. Portanto, vão surgir muito mais. Existiram os da Google, os Google Glasses, que entretanto depois foi abortado o projeto. E surgiram também os HoloLens da Microsoft, para fins profissionais. Portanto, no próximo ano vão surgir muito mais acessórios. A grande vantagem deste formato é que eu posso ver em qualquer direção e partilhar assim facilmente só com o Snapchat. Só com o Snapchat é que é possível partilhar. Olha, o que é que te parece que estas novidades do novo Snapchat vão trazer ao mercado? Achas que de alguma forma isto vai deixar de ser uma rede social só para uma geração? Ou pelo menos com... Eu acho que a grande maioria das pessoas que utilizam têm menos de quê? De 25 anos? A maioria, sim, menos de 25 anos. Especialmente menos de 18 anos é a maior fatia. Depois, abaixo de 25 já desce um bocadinho e abaixo de 35 já desce ainda mais. Portanto, como disseste, abaixo dos 25 é o público mais forte. Continua a ser o posicionamento desta rede social. E se calhar se tu perguntas também quer chegar com as histórias do Instagram, não é? Em que medida é que o Snapchat pode aproximar do público do Instagram. E aí podemos fazer aqui uma comparação. entre os dois tipos de histórias. Já utilizaste as histórias do Instagram, não é? Já. E gostas muito, é interessante o conceito. Sim, é, é. De facto, foi uma cópia do Snapchat, mas eles aprimoraram ainda mais. Ou seja, conseguiram tornar muito fácil a utilizar. E com algumas vantagens. É muito fácil no Instagram encontrar uma conta e segui-la. Se eu procurá-la, Maria Cerqueira, é fácil de encontrar. Já no Snapchat, se o tivesses, já não seria tão fácil. Tinha que ter o nome exato, ou o número de telefone, ou o Snapcode. Portanto, tinha que saber exatamente. Não é tão fácil. Não é tão fácil de encontrar. Para além de que o Instagram tem um público maior, são 500 milhões. Claro que é um público também mais abrangente. Eu posso aplicar alguns desenhos, como vimos aquele neon, que vimos no último programa. Por outro lado, o Snapchat permite aplicar as geofilters, as lens, ou as lentes, que são aquelas carinhas. Não vai faltar muito para o Instagram ter essas características no... Provavelmente, não se sabe, provavelmente pode vir a ter. Foi uma excelente jogada do Instagram. Por outro lado, estes óculos do Snapchat foram também uma excelente jogada. Porque era uma questão de tempo, até surgirem estes óculos. Houve rumores da Google. Aliás, teve um aparelho, beta mesmo, mas que não avançou. Lembro-me que, há algum tempo atrás, houve cá uma conferência no Porto, precisamente, sobre tendências do futuro. E o cientista Michio Kaku, que é um nome difícil de dizer, ele preveu que, em 2020, vamos utilizar lentes de contacto com rilada aumentada. Portanto, faltam poucos anos para isso acontecer. Se isso acontecer, é uma previsão, naturalmente. Mas, se for em 2020, será por aí perto em que vamos utilizar algum tipo de dispositivos com realidade aumentada, em que vamos interagir com o mundo. Portanto, estes óculos do Snapchat é apenas um primeiro wearable, digamos que até rudimentar, para partilhar vídeos. Eu já queria parar isto. Eu sei que tu és contra esta postura. Não, olha, estava imenso de trabalho estar a par disto tudo. Portanto, todos os dias temos que estar a par destas coisas. É muita coisa. Acho que uma pessoa não tem tempo para nada. Sim, e há um ano para cá aumentou muito a velocidade de atualização. de conteúdos. Isto é uma canseira. Está sempre a haver novos conteúdos, o que torna esta rúbrica cada vez mais válida, não é? Claro. Sem dúvida, cada vez faz mais sentido. É que há pessoas a verem o nosso programa e começaram a ver por causa do Vasco. É fantástico, é fantástico. Começo a sentir cheirinho com essas. Já se cheira um bocadinho, já. Já se cheira muito bem. Vai sempre embora. Estava a colar a ver a... Vai sempre embora. Eu quero estar contigo no final, para falar com as redes sociais. Estou-me castado. Vamos então combinar para ver a tua página. Ela já está fundida? Já conseguiste fundir as duas? Não. Um pouco, sim. Mas já está. Olha, estava a ver aquela acupuntura e já fiz aquela eletroacupuntura. Não é tão doloroso quanto parece. Mas parece assim muito... Parece muito doloroso, mas não é. Muito duro. Estou a ficar... Fiquei melhor do ombro. Fiquei uma lesão. Olha, já está-me a dar uma fraqueza. Porque este cheirinho está por demais. Já está a invadir aqui o nosso estúdio. Oh, 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 oh... Ai, meu Deus. Oh, Mónica. Estava aqui a falhar o nome. Oh, Mónica. Quando a nova grelha começar, a cozinha vai passar para um bocadinho mais tarde. E no dia do Vasco, nós temos que acabar a cozinha mesmo no fim do programa. Porque o Vasco vai ficar à espera dos teus cozinhados e o outro agarra o Vasco. De certeza absoluta. Está com excelente aspecto. Agarramos o Vasco. Bem, mas tem que seguir. Com o Luís não continua a mandar-me embora. Para a semana temos mais novidades, certamente. É? De certeza.